E aí galera do canal, David Duval Pessoal, já tem um vídeo aí Vou deixar ali na descrição Mostrando esse abacaxi Esse abacaxi roxo Eu conheço como abacaxi roxo Seu nome, tá aí Ele é totalmente diferente do tradicional Vou cortar pra vocês verem Tirar logo a coroa dele Lembrando que essa coroa se planta Vou colocar ela pra enraizar Dentro d'água Menos de 15 dias já tá Enraizada Mais do que bom Cortar só um pedaço Vou guardar isso Tá estragando já Dá pra aproveitar Até que tá com boa Tá boa Pessoal, infelizmente Tá podre Se fosse pra fazer um suco daria Mas eu vou mostrar um detalhe Interessante Aqui a vocês Aí ó Semente Semente de abacaxi Não sei se plantar Nessa semente Ó de maracujá Só que menor Aí ó Tudo que tem Semente O sabor é bom Esse é o vídeo galera Se inscreve no canal Compartilha Deixa seu like aí Lembrando que ele é roxo por fora Por dentro ele é normal Só onde pega a casca assim ó Que é um pouquinho roxo E ele Só um pouquinho mais ácido Do que o outro E esse meio aqui dele É mais Mais firme Como se fosse O nó da Da cana de açúcar Aqui ó Se come também Tá doce perdido Valeu galera Esse é o vídeo de hoje Um abraço Fique todo com Deus Tchau